Há exatos 85 anos, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polônia, dando início assim à Segunda Guerra Mundial, que levou o mundo novamente ao conflito, levando a guerra não apenas à Europa, mas também à África, à Ásia e à América. Vendo a relevância de tal conflito, que nós selecionamos 50 fotos que representam a natureza e a dimensão desse conflito. Então fiquem agora com as 50 fotos restauradas e colorizadas da Segunda Guerra Mundial. A África 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 Amém. 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 Amém.